Itaipu pode contribuir com um grão, sabe, dessa areia que está no fundo dessa represa, para que a gente possa colher aquilo que foi o sonho quando foi assinado o tratado em 1973 entre o Brasil e o Paraguai. Uma coisa extremamente importante é ter em conta a importância política de Itaipu. Eu acho que o presidente do Paraguai tem clareza, o Eno tem clareza, e acho que todos vocês têm clareza que hoje nós não conseguiríamos construir Itaipu como ela foi construída no começo dos anos 70. Nós não teríamos feito o lago cobrir sete quedas como foi feito naquela época. E por que nós não teríamos feito isso? Porque naquele tempo não existia a compressão climática que existe hoje. Não existia a visão, sabe, de conservar o nosso planeta como tem hoje. Hoje as pessoas mais idosas, as pessoas mais novas, todos estão preocupados com o clima e o que pode acontecer com a nossa irresponsabilidade. Mas nós temos que ter aproveito daquilo que Itaipu representou para o Paraguai e para o Brasil. A primeira aula que a gente tem que ter é que o acordo entre Paraguai e Brasil na construção e na administração de Itaipu é um acordo civilizatório. É como se fosse medida as proporções da construção de uma União Europeia. A gente provou que é possível a gente fazer acordos binacionais, a gente estabelecer uma regulação que permita que os dois povos ganhas, que os dois países ganhem e que a gente possa efetivamente viver num mundo de tranquilidade. Eu acho, presidente, que eu fui a pessoa que mais, o presidente da República do Brasil, que mais visitei o Paraguai e que mais reuniões eu fiz aqui em Itaipu. Eu aqui me encontrei muitas vezes com o ex-presidente Nicanor Duarte, muitas vezes. Muitas vezes eu me encontrei com o companheiro Lugo, sabe? E veja que engraçado, naquele tempo eu tinha certeza que quando entrasse alguém mais ligado à esquerda no Paraguai, ele iria ser muito mais exigente com relação ao Brasil do que as pessoas com a visão política mais liberal. O dado concreto é que as brigas que nós tivemos com o Lugo fez com que a gente construísse uma linha até a função de 500 megawatts, ou seja, financiadas por Itaipu. O fato concreto é que a briga e as divergentes que nós tivemos permitiu que a gente avançasse no acordo e permitia que a gente sonhasse nesse fabuloso ano de 2023, quando finalmente a gente iria acabar de ir para cá, Itaipu. E eu tenho noção, presidente, do que isso simbolizava para o Paraguai. Eu tenho noção de quantos discursos eu ouvi, seja a Assunção, seja em Brasil, seja em reuniões do Mercosul, seja nas reuniões da Unasul, o que simbolizava o fim do pagamento de Itaipu para a economia e para o futuro do Paraguai. Eu tenho certeza, presidente, certamente o seu mandato já terá terminado quando a gente for assinar um novo tratado, mas eu queria dizer que eu tenho certeza de que nós iremos fazer um tratado que leve muito em conta a realidade dos dois países e que leve muito em conta o respeito que o Brasil tem que ter por seu aliado. O que a gente não leva em conta é o direito. Não sei se o presidente sabe. Depois que nós construímos o Leão até a Assunção, eu tenho recebido muitas críticas de empresários brasileiros que acham que nós estamos trazendo empresas brasileiras para o Paraguai. E era esse o objetivo mesmo. Um país do tamanho do Brasil, que faz fronteira com todos os países da América do Sul, menos Equador e Chile. É um país que tem que combinar o seu crescimento econômico com o crescimento econômico dos seus parceiros. Não é possível a gente imaginar o país rico cercado de países pobres por todos os lados. O Brasil, como irmão maior dos países da América do Sul, tem que ter a responsabilidade de fazer com que os outros países cresçam junto conosco para que a gente possa viver num continente de paz, de tranquilidade, para que a gente nunca mais repita o gesto ignorante de uma guerra entre homens e mulheres e entre nações, como já ocorreu entre Brasil e Paraguai. Eu volto a presidir o país depois de 13 anos fora do governo. E volto com uma missão. Primeiro, provar que é possível fazer mais e fazer melhor do que nós fizemos no período em que nós governamos. Segundo, que é preciso aprimorar a nossa política de relação externa. O Brasil, pelo seu tamanho, pela sua população, por ser o país mais desenvolvido do ponto de vista industrial, científico e tecnológico, o Brasil tem que ter a grandeza de ser humilde e o Brasil tem que ter a grandeza de compartilhar tudo aquilo que pode acontecer de bom para o povo brasileiro com o povo dos países vizinhos. Porque somente assim a gente vai garantir que esse continente continue em paz, que esse continente não fale mais em guerra, que esse continente fale só em desenvolvimento, educação, saúde e direito do povo do povo trabalhador, do povo indígena, sabe, do povo quilombola, viver num mundo mais tranquilo e mais pacífico. Voto com o compromisso de fortalecer o Mercosul, porque já está provado que juntos nós temos força para negociar. Separados, nós somos muito frágeis e por isso é preciso estar junto. Voto com o objetivo, presidente, e lamentavelmente, me parece que a sua eleição é agora o mês que vem, eu não vou poder contar com a sua presença, mas volto com a firme vontade de reorganizar a UNASUR, fazer com que os países da América do Sul todos compreendam a necessidade de nós termos paz, tranquilidade, porque somente com paz e tranquilidade e com muito exercício de democracia é que a gente vai garantir que o nosso continente deixe de ser uma região pobre ou uma região em desenvolvimento. Nós temos o direito de crescer e nós temos o direito de distribuir esse crescimento com a população. Não é possível que a gente tenha no continente, sabe, sul-americano, ainda uma quantidade enorme de pessoas passando fome, uma quantidade enorme de pessoas passando privações que não deveria passar mais. Portanto, presidente do Paraguai, eu quero que o senhor saiba que da parte do Brasil, e eu tenho certeza que da parte do Paraguai, nós estamos mais maduros, mais conscientes e faremos um novo tratado que será muito benéfico para a manutenção do desenvolvimento do Paraguai, do desenvolvimento do Brasil e para a manutenção dessa relação cordial, harmoniosa entre o povo brasileiro e o povo do Paraguai. Ao companheiro Enio, eu te desejo, Enio, sorte, muita sorte, porque Itaipu é uma coisa fantástica. Você tem um lago enorme e você tem uns canos brancos, sabe, que produzem dólares. É ali, na verdade, não produz energia, ali produz dinheiro. Eu, quando vejo Itaipu vertendo água, eu fico imaginando o quanto de dólares a gente está perdendo. Eu, se pudesse, levava essa água para casa. Ou, quem sabe, num futuro muito próximo, a gente estará produzindo hidrogênio verde dessa água de Itaipu e a gente estará ganhando, sabe, dinheiro das duas pontas e vai ser melhor para o Paraguai e muito melhor para o Brasil e muito bom para o nosso continente.